A primeira turma do Supremo Tribunal Federal restabeleceu o cálculo de complementação de salários na Petrobras. Ficou decidido que a fórmula para calcular a remuneração mínima por nível e regime negociada em acordo coletivo não fere a liberdade de negociação entre sindicatos e empresas. Por maioria de votos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a metodologia inicial do cálculo da remuneração para empregados da Petrobras. O pagamento do complemento, para quem recebe abaixo da remuneração mínima, faz parte do plano de cargos, carreiras e salários que assegura isonomia para aqueles que exercem os mesmos cargos e funções na empresa e nas subsidiárias. Um empregado havia ajuizado uma reclamação trabalhista questionando a forma como a empresa calculava o pagamento desse complemento com a inclusão de adicionais e vantagens remuneratórias, mas o pedido foi negado pela primeira instância e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região. Mas em 2018, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que adicionais previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista não podem ser incluídos na base de cálculo. No STF, o recurso extraordinário foi apresentado pela Petrobras, Petrobras Distribuidora, Transpetro, além da União, alegando violação à liberdade de negociação e autonomia das partes. Segundo o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, os acordos coletivos colocam em patamar de igualdade os empregados. Dessa forma, o judiciário só interviria para alterar o que foi livremente negociado pelas partes se houvesse flagrante inconstitucionalidade, o que não apareceu no caso. De acordo com a jurisprudência do STF, a Constituição de 88 reconhece convenções e acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção de conflitos trabalhistas. Na decisão, Alexandre de Moraes explicou que os critérios do acordo coletivo dos empregados da Petrobras não violam os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade e que a remuneração mínima por nível e regime representa uma conquista da categoria. A decisão da primeira turma foi proclamada em sessão virtual encerrada no último dia 10.